Raimundo Nonato Gomes da Silva trabalhava de autônomo na CEASA e era conhecido como Popular Galim e na verdade ele foi assassinado e a família está aqui em frente ao Instituto Médico Legal na cidade de Timó e a senhora era o que dele exatamente? Irmã, irmã, ele saiu no dia de domingo de ramo, aí acharam, pegaram ele, um rapaz viu, dois homens levando ele ele bem no meio, dois homens do lado, aí botaram ele dentro do carro, um carro cinza, viu? A picape, caminhonete ou não? Era um Celta, viu? E esse rapaz que nós estamos falando, ele mora no conjunto, esse conjunto que abriram agora, viu? O nome dele se chama, que chamam ele, qual é o meu nome? Pernambucano, ele mora lá naquele conjunto que abriram agora que vai para Terezinha Esse Pernambucano já é conhecido da polícia? Não sei, eu não sei, eu sei que ele matou meu irmão, foi achado com 13 dias Ele matou ou ele mandou matar? Eles levaram para matar, eles dois Pernambucano ia também? Ia dois, o rapaz viu, levaram ele dentro do carro Agora tu entra aqui, tu entra aqui no carro, fica aqui no banco de trás Não, ninguém não viu, pegaram ele na hora que ele vinha chegando na rua, na casa dele Aí agarraram ele e levaram ele, aí o rapaz disse que o carro estava em certo meio Um carro cinza, de quatro portas Dois homens? Dois homens, só dois Um dirigindo e outro segurando ele? Um dirigindo e segurando ele Aí não acharam vestir nenhum, o médico não achou vestir nenhum Porque ele só está os ossos ali, só está os ossos Conheci por causa da camisa Conheci por causa da camisa, mas a comprida e a camisa Está amarrado um nó Esse galinho morava na Cidade Nova? Morava na Cidade Nova, na rua 11 Era casado, solteiro Casado Bem aqui, está aqui a mulher dele Ele era usuário de crack? Era usuário de crack, viu? Mas ele trabalhava, aqui e lá ele estava trabalhando Então ele devia o traficante, né? Não sei, não sei Rapaz, ele devia para o traficante, que eu estou perguntando Não, eu não sei, ninguém sabe Eu sei que esse... Foi queima de arquivo aí, rapaz Foi Acerto de contas com o rapaz Aí uma mulher que mora no... No... Como é o nome do lugar que acharam ele? Comunidade lá? No Sangrador Que lá é um lixão Aí uma mulher se levantou Me disse que é perto da casa dela Não é muito perto, sabe? Aí disse que a mulher se levantou e viu esse carro E jogaram ele dentro do mato, como se joga assim, um lixo Aí a mulher pensando que era lixo que eles vinham deixar Que lá tem todo tipo de lixo E lá tem E jogaram por urubu comer? Por urubu comer Os cachorros estavam comendo, os cachorros estavam rasgando Não acharam nada O doutor disse que não achou vestido nenhum Filho de quem? O cabra que faz isso, rapaz Filho do satanás, do diabo Que faz uma maldade dessa Porque quem é que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Está entendendo? Não tem coração Ele não tem o coração de Jesus Está entendendo? Que faz uma coisa dessa Eu acho que ele foi amarrado e coisado o pescoço Porque ele só está com os ossos, Padua Só os ossos Eles mataram assim, esconderam Não esquartejaram, não tiraram perna? Não, ele só está os ossos, Padua Ele não tem mais nada Só tem isso aqui As pernas, os coisos, tudo Não tem mais nada Ele não tem Só tem os ossos Ele só tem os ossos Só os ossos Você acredita que humanamente, falando A justiça, a polícia possa achar? Posso prender? Não sei Sei que a casa dele disse que fica lá no conjunto Encostado Tem a justiça Ninguém não vai fazer a justiça, não Tchau